Trouxe ele aqui na Volvo, molecada Volvo e MEC, é o MECão aí Trouxe o Willian aqui na Volvo Pra ele ver os caminhões Volvo e MEC, molecada, é junto A associação tá lá do outro lado Vem aqui, Thales Vem aqui pro pai Fileira de Volvo, molecada O Willian tá vendo um aí Fileira, só a Volvo VNL 860 Oi, Willian, como é que é a máquina? Como é? Dá um zoom aí pra molecada aí dentro É, esses caminhões aqui Eu conhecia lá da transportadora O bicho é bonito Tá no prástico Geladeira dele ali Que é grande, Willian Peto solar Mas que não, né? Cheira novo Outros caras vão falar Mas é zero, cabeça Caminhão é zero Caminhão bonito, velho Você viu a geladeira dele ali? Você abriu? Não Abre pra você ver Caminhão bonito, velho Tem uma fileira aí, molecada Vai embora de Volvo O Volvo tá com o pneu Roda Alcoa Pneu Bristol Tem Michelin também Olha que é Volvo aí, molecada A porta do motorista Não tá aberta? Motorista só Desse lado do ajudante? Não, motorista não Só o do Carona Só o do Carona É bonito, é, né? Caminhãozada nova, velho Tudo 860 Tá tudo com Bristol Tudo pneu Bristol aqui, molecada Concessionária é linda, né, Thales? Oi? Lixo O que? Ah Thales tá chutando um lixo aqui, ó Você quer achar um lixo Joga no trecho Caminhão bonito, velho A geladeira deles é enorme Positiva, molecada Tamo aí O William tá vendo as marcas Olha o escapamento do Volvo aí Onde sai, ó Você viu o escape? O que mais escapamento? Põe um cano direto Fazer uma Fazer uma curva aí, ó Põe um boiadeiro aqui, ó Põe um boiadeiro no pé do pneu E marcha diretão, velho É bom Eita, Thales Vem Põe um boiadeirão aí, Ilha Puxar um cano reto, velho Você tá doido É bonito esse caminhão, velho Olha lá na associação Vem a caçamba Olha o William aí, molecada Conhecendo a máquina Tá escolhida a nova aquisição Nova, nova aquisição Olha aqui, ó E a geladeira Abre a geladeira aí Pra molecada ver Rapaz Rapaz, coisa grande, velho Abre o freezer em cima ali, ó Pra cima, Fortinha Prata Olha o tamanho do freezer Top, hein Duas camas, que é alto Quantos metros você tem, Ilha? Tem 1,89 1,89 o Ilha tem Não rela no teto, velho Só aqui mesmo, ó Aqui vem a televisão Aqui é o guarda-roupa Embaixo é a sapateira Vamos ver o guarda-roupa Como é que abre Aqui, ó Aqui dentro, ó Aqui, ó Aqui tem uma coisinha Aqui é o guarda-roupa Embaixo é a sapateira Aí sim Aí em cima abre Maleiro, guardeiro Suporte pra TV aqui, ó Que vira, quer? Aí você tem que puxar aqui, ó Aqui tem uma travinha, ó Aí você abre a TV, ó Cadê se tem as manhas Desses caminhões aí? Que eu trabalhei lá, filho Trabalhei lá no lavador Pelixa aqui atrás Câmbio tá no painel Caminhão bonito, velho Tá fechado o negócio, então Máquina, né, Ilha? Isso é máquina Teto solar Ô, o Ilha tem 1,89m E fica em pé, velho Dentro de caminhão Esse caminhão é bonito, moleque Esse caminhão é topzera, velho Bonita a cor Tem os MEC ou MEC, Ilha? Tem o MECão, olha Volvo e MEC é junto Cor vó mais bonita Ah, a Volvo é bonita Piller Bill QNUR de Volvo Olha os caminhões que eu mais gosto Esses três aqui MEC também tem uns MEC diferenciados Um quadradão, né? É Só que tem um MEC parecido com esse Põe uma saia Olha o cachorrinho Olha, Thales Look, look desse Look Olha o cachorrinho aí, Thales Olha o dog aí, ó Olha o cachorro, Thales Look Tá aberto, MEC? Não Não? A roda é outra marca Positiva, molecada Vamos ver se a Nibiascaçamba de alumínio Quer Volvo aí, velho? Tchau 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 Tchau